Deixa eu mostrar pra vocês essa riqueza aqui de macaxeira. A gente tá desde cedo, a terrinha tá molhada, fácil de arrancar e assim, tá sendo uma colheita abençoada, viu? Os pés carregados de macaxeira e a gente precisa retirar tudinho porque logo em breve a gente vai tá plantando novamente a macaxeira, o milho, o feijão preto e graças a Deus a gente tá conseguindo vender tudo certinho e uma colheita abençoada chovendo durante a colheita, já se vindo aqui pra limpar um pouco da terra da macaxeira e por essa semana concluímos a nossa colheita. Até a próxima pessoal, não esquece de deixar o teu joinha, se não é inscrito, te inscreve no canal.